O rodeio não é do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante os gaúchos saberem. O rodeio não é do Rio Grande do Sul. Tem gente que acha que o rodeio nasceu no Rio Grande do Sul. O rodeio nasce nos Estados Unidos, no Texas. Ah, é. Tem, parece mesmo. Os cavalos nem são daqui. Cavalos nativos nem são daqui. E Barretos traz pra São Paulo o rodeio em 1947. E o Rio Grande do Sul faz esse trau de rodeio crioulo, que eu fui descobrir agora, que é um rodeio de laço e crioulo e tal.